E aí turma bonita, alguém se prontifica em dar uma sugestão que pedra é essa? Eu basicamente tenho minha conclusão de que seja Tá aqui, ó No mesmo local Alguns Algumas com as cavidades, como se fosse formagem de ouros Outras com tonalidades mais vermelha, brilhante aqui, ó Muito colorida, eu praticamente já tenho quase a resposta do que seja, mas eu quero a opinião de vocês também Tô aqui na casa de um De um garimpeiro Mais uma de lá Analisando aqui com mais calma Formou quase um geodo dentro Diferentes tipos de cores Quase que forma um nódulo Não tem as bordas transparentes, não Isso aqui já é como se fosse Aqui eles chamam de fígado de galinha Cada cor A crosta da pedra aqui Minha parte interna E aí turma bonita do canal Rio das Minas Sugestões do que seja Ops Um pouquinho de De transparência, mas pouca mesmo É igual brilhante Isso aqui Isso aqui é Uma druzinha de cristal Umas pecinhas de cristal aqui Ele tem Tem como coleção Fiz salzinho aqui com inclusão Aqui Apresenta umas dentritas aqui dentro Deixa eu dar uma olhadinha ali Aqui ó Umas granadinhas perdidas aqui também Beleza Beleza Eu vou dar uma pausa aqui E vou dar uma olhadinha nesses cristais E mostro pra vocês Ok? Então Voltamos aqui com Esses materiais aqui Cristal de uma qualidade excelente Embora seja Com a Com a parte Externa Arranhada Mas o interior Muito, muito, muito limpo mesmo Umas outras pedras aqui também Umas outras pedras aqui também Essa com a formação Maracaxeita, alguma coisa assim, material escuro Aqui Acho que um serpente mito Um material que eu não consegui identificar também Porém Porém Muito leve Apareceu um pouco Uma pedra sabão Um pedacinho quase com a inclusão É isso aí gente Uma 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 conferida aqui Na Umas amostras de pedras De um carimpeiro aqui no município de Curaçá E levando pra vocês Um pouco do que temos aqui no nosso município Então Se alguém tiver alguma sugestão 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 Do que sejam essas Essas pedras que eu mostrei no começo do vídeo Deixa o seu like Interessante Que ela tem uma Coloração Um pouco Azulada Tipo Resinosa Então Beleza Muito obrigado Por assistir Quem gostou dá um like aí Peço perdão se a qualidade do vídeo não ficar boa Porque muitas vezes a gente Filma sozinho aqui Né A gente tem que tá Mostrando as pedras Filmando ao mesmo tempo Segurando o celular ao mesmo tempo Ou A GoPro E muitas vezes a qualidade não sai como Nós Desejamos Mas o que vale a intenção né Fica aqui um pouco pra quem Tem curiosidade Em aprender Curiosidade Em saber Diferenciar Diferentes tipos de Pedras né De gemas De minerais E fica o meu abraço E De antemão Já desejo a todos Que segue o canal Rei das Minas Um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo Então Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau